Tipos de peido 20 Peido normal Hummm, eu acho que o feijão não caiu bem não Toma um remédio, ué Tô com uma tremenda de uma dor de barriga É, toma um lactopulga Eu mesmo pra ficar o dia inteiro dentro do banheiro? Ai! Essa é a primeira vez que eu vejo a senhora peidando normalmente Só tem de normal o som, porque o fedor tá de matar Por acaso vocês tão dizendo que eu sou anormal, ué? É que seus peidos são estrambólicos Ah, então toma outro De novo? Mamãe tá podre É mesmo, esse segundo não foi normal não, viu? Credo Peido radiativo Gente, eu tô com vontade de peidar Meu Deus, que presepada Exalou foi tudo Meu Deus, menino, que peito foi esse, hein? É mesmo, explosão de Chernobyl Radiativo Hum, que fedor é esse que tá por toda a casa Sabe de uma não quer saber não Vou fazer a comida Pelo trator Fui! Que foi, menino? Tô cheio de gases Se você tá com gases Se você tá com gases, toma um laxante, né, meu filho? Que laxante o que, meu filho? Se tira gás soltando Misericórdia Eu pensei que o trator invadia a casa Trator é pouco Isso foi uma carreta Ah, é? Trator? Então toma o avião Aff, de novo, ninguém merece Mas é podre mesmo, viu? Ué, toma um lactoburga A lana falou ué, você falou ué É mesmo, explosão de Chernobyl É pausada, mano Deixa, tá dando certo, Fabiano Tá certo, velho Explosão de... Era de vez em que, Fabiano? É risada, contagia Explosão de Chernobyl Hum, que fedor é esse que tá na casa toda? Bota aí Tá Não entendi por que todo ficou parado É, Júper Não ia ser primeiro a sua verdade? Tá com gases? Então toma um laxante Sim, filho Só voltou pra tirar o laxante E pontar pra câmera